Pessoal, beleza? Esse vídeo aqui, pessoal, vai ser específico para a gente falar um pouco da cerâmica e mesmo deixar a dica de esquadramento. Primeira coisa, pessoal, vamos fazer o esquadramento aqui, só para vocês verem. Vou estar pegando aqui para vocês verem e rapidamente eu vou estar mostrando aqui para vocês a forma de vocês acertarem essa cerâmica. Vocês podem observar, vocês podem observar essa seta aí, ó, é a forma que ela foi imprimida. Então, a toda a cerâmica, você começa a acertar desse jeito aqui, ó. No caso aqui eu vou tirar o esquadro aqui, ó. Aí você vai pôr nesse canto aí, tá vendo? Independente do tamanho do vão que seja, você vai fazer desse jeito que você faz o esquadro. Olha, observa de novo. A cerâmica, ela, ela, ela geralmente tem um desenho que acompanha, tá vendo? Não precisa preocupar, ficar caçando posição de cerâmica. A posição é essa aqui, a seta, tá vendo aqui, ó? Ó a seta aí, ó. Tá vendo a seta? Então, mesmo com a seta, como ela vai ficar aqui nesse canto aqui, mais ou menos aqui nesse canto, vai ser... Aí, ó. Fica desse jeito aí, ó. Já fica, já fica na posição que tá lá, tá vendo? Deixa eu colocar mais de molho só pra vocês verem. Aí, ó. Depois vamos colocar o nosso no meio e agora vamos colocar o outro canto ali, ó. Isso aqui, pessoal, é pra nós fazer o esquadro. A lembra da seta, a posição correta de você assentar a cerâmica. Quando só eu pegar aqui, ó, se eu olhar pra cerâmica lá no desenho, ela, ela vai tá acompanhando o desenho. Quer ver como é que vai acompanhar a beleza? Só pra vocês entenderem. Ó, a seta aí, ó. Tá vendo a seta? A seta seguindo. Aí, ó. Todas elas, você põe desse jeito assim, ó. Aí, ó. Vai acompanhar o desenho perfeitamente aí, tá vendo? Então, do mesmo jeitinho, seguindo a seta, você põe aqui dessa forma aqui, ó. A lembra que esses tornoquete aqui, ó, só tinha eles mesmo que saber a altura, que ia passar a massa aqui. É importante você saber também se o ponto tá nivelado ou não. Beleza? Aí, ó. A lembra da seta, você põe aqui, ó. Na mesma posição, tá vendo? Pessoal, eu agora, eu vou posicionar o telefone, porque eu vou ter que bater uma linha lá, puxar ela, nessa direção aqui. E vou ter que colocar uma linha lá. E depois, com uma dessas peças aqui, pedra, eu faço o esquadro e vocês verem que eu vou levar o telefone lá pertinho. Vou deixar o telefone estacionar aqui só pra vocês verem, beleza? Pessoal, deixei nessa posição aí, só pra vocês observarem. Aí, ó. Já coloquei a seta cerâmica. Então, agora, vou bater os pés e ficar lindo. E esse procedimento aqui, pessoal, é o seguinte, você já tem que acompanhar, acompanhar mesmo, a linha aqui, viu? A linha aqui. Deixa eu ver de acompanha. Opa! Olha ele aqui. Vou trazer vocês, vocês vêem que é bom. Aí, ó, você pôr o charlinho aqui, ó. O material, né, 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 né? Se vocês falarem dessa forma. E aí, ó. E isto. Eu deixo nós dois, dois três parametres. e me trazer vocês perto de três vezes, nem pra ficar. E não precisa bater bem, porque... Vamos ter... Ainda. Agora... Deixa eu confiar os quadros, se tá beleza. Vamos trazer vocês aqui, beleza? Calma aí. Pessoal, vamos lá para o quadro. Pra você ver como é que tem que assentar desse jeito aí, ó. Observa aí, galera. Vocês podem notar, ó. Eu bati um prego aqui, ó. Estiquei a linha. Tá vendo? A linha vai queimando aí, tá vendo certinho? A linha aí, ó. Ela vai reto pra lá. Isso aqui... É só pra... Saber a altura. Pra me saber se a massa passar beleza. Ó. Tá vendo? Pegando certinho. Passou queimando aí, ó. E... A outra do canto. Eu fiz desse jeito aqui, mas pega o esquadro certinho, tá vendo? Ó o esquadro aí, galera. Ó o esquadro, como é que foi tirado aí, tá vendo? Com a mesma cerâmica, vocês... Faz o esquadro. Dica. Deixa eu levar vocês na outra linha, na outra aqui. Dica, tá vendo? Essa dica aqui é pra vocês... Vem assentando as pedras inteiras primeiro. Tipo assim, na porta vai ficar recorte. Acredito eu... Que um lado aqui vai ficar recorte. Vamos supor que do lado ali vai ficar recorte. Porque esse ponto aqui é 4 metros dentro da dentro certinho. 4 metros e 5. Por mais que a pedra é 4 metros... É 45 centímetros. Quando for mexendo aqui, vai dar um recortezinho aqui no fundo. Então o recorte você deixa pra depois. Tá vendo aqui? Aqui não tem como... Não vai ter como você assentar errado. Ou sair fora do esquadro. A não ser se realmente vocês queiram mesmo. Eu tô com a argamassa aqui, minha menina. Eu tinha mexido a argamassa com água demais. E eu passei pro carrinho pra endurecer ela. Então é isso aí. Quem gostou, inscreve no canal. A dica pra assentar a cerâmica é essa. Beleza? Um abraço pra vocês.